Olha como ela olha, olha pra aí, véi Você é macho, homem, firme e forte Não sei o que estraga o relacionamento de ninguém, não É você sim, é Agora você não quer ela, não Agora eu não quero mais Agora eu não quero mais Fechou, fechou Fechou o cu Se tu quisesse ela, tu não Mc Dove, o que eu fiz Não tem nada na frente de quem ama alguém, não Quando ela chegava perto de mim, ela me disse, você me chamava ela Ela mesmo se afastava de mim, você acha o quê? Eu tô aqui pra cuidar da minha filhinha Ela afastou ela de mim, ela afastou ela de alguém Ela afastou ela de alguém, de ninguém Pare com isso, você já É ali ser biscoiteiro, porra Ana Richelle Ana Richelle Você ainda tem sentimento pro Mc Dove? Que incomodou o fato dele ter beijado a Japinha verdadeiramente Não, não, incomodou o fato Incomodou porque eu vi como ela ficou no quarto Aí eu fico nessa vendo ela sofrer Ele tem um bonitinho rindo Aí depois o bonitinho sobe, aí ela chora Aí depois ela chorre e sobe Pelo nada, tô sendo atacada todos os rios Não, ela é ruim Eu só achei necessário Porque ele beijou na minha frente Vê ela com ciúme, Carlinho Isso não é ciúme não Ou ele com ciúme, Carlinho Tu não disse Ontem na live de João Vlogs Ele disse que ia pro ringue com boca por causa de mim E eu mandei você soltar meu anjo E você disse Aí eu só ri nessa história Deixando teu assunto Quando vê tu ainda gosta de mim, não assume A menina do Gera Gera mesmo Gera 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 Tô revoltado Só que a Vanessa foi chaminha Comprar lanche para entregar eeeeee Ô damoni você vai ficar gastando seu dinheiro todo Tu dê pelo dinheiro Aqui, já coloquei a mesa no café. Não, meu amor, você pode pegar seus caranguejos. O pop. Tem a frente de uma hora dessa. Tá doido, é? Tem caranguejo. Tem pintu. Aqui é de luca. Deixa eu perguntar uma coisa, filho. Pergunte se ele tomou banho. Toma banho hoje, querido. Vá. Tomado de banho, pelo menos hoje. Você me deu banho hoje? Você tem tomado banho, filho? Três dias. Meu filho, pelo amor de Deus. Nossa, fizeram a... Rapaz, eu só vejo meus stories. Banhozinho todo dia. Você dormiu onde, macho? Um cheirozinho. Você dormiu onde? Foi? Hoje foi o... Você dormiu na outra casa, foi? Era uma sinfonia aqui, galera. Catarrada, é? Não, era rompo. Mas era rompo de todas as alturas. O bagulho é... Eu ia que nem um morcão essa, não. Bem-vindo. Tchau. Tchau.